Amada Caxias Nesse momento a solenidade aqui marca o dia 7 de setembro, semana da independência é o momento em que o pasteamento dos pavilhões nacional Senhores e senhores, convidamos a todos para que em posição de respeito possamos acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro vintuado pela Banda Vida Municipal, sob regência do maestro Johnny Rios Nesse momento a solenidade aqui Nesse momento a solenidade aqui Nesse momento a solenidade aqui